Oi gente, alguém quer um pãozinho? Ninguém quer pãozinho não? Gente, esse jogo é de terror A gente vem de pão e tá falando que é de terror Ele é de terror de verdade? Eu não sei qual é de terror de verdade porque... Porque também vem de pão Vem de pão, sim A gente vem de pão nesse jogo Só que tá falando que o jogo é de terror Então bora ver com o jogo é de terror mesmo Bora comer Não vou sozinho não Eu tava sozinho? Com ele? Eu não sei que eu tava Vai Vem mais gente Veio não Infelizmente não veio não Ok, tá começando aqui Tá começando Gente, às vezes eu fico coitando os vídeos sem querer, tá? Noitinho Começou a noite um E tem uma padaria Só que o principal do jogo mesmo é pão Olha aí que pão que eu tava falando Só que a gente vai vender pão Mas esses... Se eu sei que a gente, a principal aqui do jogo é o pão Tá, o que você tem que fazer? Ou se pode tá... As portas tá abrindo do nada Só percebi uma coisa que matava que as portas abrem sozinha Bora atender o cliente O cliente quer bolo Você não quer o pãozinho não Por que você não quer o pãozinho? É mais gostoso Pra pegar o dinheirinho Pelo menos eu vou ficar mais rico aqui Do jogo de terror Tem como comprar pet Tem um pet com pão aqui Deixa eu parar Olha o beijo O beijo que é bolo Não era pra mim ter pegado aquele... Só tinha um bolo Eu peguei o bolo E o bolo nem some O bolo nem some quando eu pego o bolo Nem tem que pôr Nem tem que pegar outro bolo E colocar ali pra vender Não faz o menor sentido isso Né Não faz o menor sentido Ai Coitou o vídeo de novo sem querer Não liga não Nossa, cadê o menino? Cadê o menino? O menino sumiu Bora limpar aqui Ok Bora limpar O som Eleceu do nada Eu acho Bora limpar Bora limpar Bora limpar Você mexe O cara nem tem medo do dono Ele tá Agora eu reparei Com o sozinho Entrei E outro servidor Aqui Que eu não gosto muito Que ficar sozinho não Ainda mais jogo de terror Hoje tô sozinho Então vamos entrar Então vamos entrar Em outro servidor Vai Ou sim Ah, por causa do negócio Aqui, gente E eu tô sozinho mesmo Eu terei um servidor E outro servidor Aqui Tá saindo Aqui, gente Viu Bastante Bastante, gente E a decisão de Sandra É abrir a casa De jantil Eu vou ir Para provocar uma guerra Com o Egito Olha de dois Vai, vale de dois Tá começando aqui Hoje Renascer Tem que pagar o Rubux Pra pegar o pet Tem que pagar o Rubux E eu não tenho o Rubux Eu tenho cinco Tô pobre Tô precisando Que vocês me doem o Rubux Lá do prisioneite Eu vou entregar naquela parte Lá que eu tava Volto, tá, gente Olha isso Para entregar Porque quem tem que Passar Pronto Chega naquela Parte E eu vou entregar O bolo Lá pra O cliente E a menina Entregou Primeiro Aí Eu fiquei com o bolo Que eu ia entregar Gente Nem sabia Que isso era possível Bora limpar Aqui o sol Limpar mais Vou limpar tudo Vou ficar com o bolo Aqui Até o final Do jogo Eu acho que eu vou Parece muito melhor Ok Mostra Para Passar Aqui Qual é o lixo? Tem que pegar uma sacola Não Não Mas Eu ia jogar o bolo Isso sim Ok Chegou mais um cliente O que Vai querer Um pão Opa Que pãozinho Toma Seu pãozinho Todo Dá certeza Pãozinho Pega Deixa eu pegar o dinheiro O dinheiro é meu Não é seu não Peguei o dinheiro Noite 2 Já estão aqui Na noite 2 Tem um croissant O croissant é meu Eu vou entregar o croissant Deus não vai entregar o croissant não Eu vou entregar o croissant O dinheiro vai ser meu de novo Peguei o dinheiro O que é isso que apareceu aqui? Debaixo Tá Bora fazer de novo O que é? Eu quero outro Que é um pão Tá Pega o pão E tre... Menino Te odeio Te odeio Menina E é isso Eu só tô croissant Um bolo E um pão Onde que é o telefone? Não é esse o telefone? Onde que tá vindo? Onde que é o telefone? Onde que é o telefone? Onde que é o telefone? Não é o telefone? Nada Pega o esfregão Ah, tu tá limpando, menina Tá bom, vou pegar o esfregão aqui Vou limpar aqui Limpar Vou limpar O chivado tá todo pronto Dá pra me pegar de dano? Peguei o dano Agora eu limpar a última poça Última poça Limpei Limpei a última poça Jogo nem barulho faz Mas eu quero saber, cadê as coisas de terror? Cadê? Não Uh, cara O que? Eu não fico fazendo só a mesma coisa? Eu fico fazendo a mesma coisa Sério Vai ter que pegar Espera só Ok Vou pegar o cupcake Toma seu cupcake O dinheiro é meu É meu dinheiro É meu dinheiro Meu dinheiro Meu dinheiro Dinheiro é tudo meu O dinheiro é tudo meu O que eu deixar aqui vai ser tudo meu Temos um bolo Temos um bolo E um croissant E um pão Que você vai Pessoal gosta de cupcake mesmo, viu? Pessoal gosta de cupcake Pessoal tá gostado muito de cupcake Será que esse cupcake aqui é bom? Eu queria experimentar esse cupcake aqui dos ovos Agora o dinheiro que vai estar aqui é meu É meu dinheiro Meu Meu dinheiro Peguei o dinheiro Olha aqui no bolo de cliente, gente Eu vi o discreto Oxe, o discreto sumiu Telefone aqui Ai É tudo pra cá O que é isso? Você vai pagar por o que você fez? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sei Que você roubou Minhas receitas Eita Não ficarei Com o dinheiro Pede pra mim O que é isso? Eu tava fazendo Meu trabalho De boa, cara Eu não peguei O que é isso? É melhor a gente te esconder Misericórdia Agora eu entendi o que ia te dizer Ok Acabou? E eu cortei o vídeo sem querer Ah não Eu não peguei Eu não peguei Eu só queria trabalhar e ir embora E ir pra casa Eu não peguei O que é que eu quero alugiar Não vou ter que ir lá A gente vai ter que ir lá Sabia Sabia Sempre que eu não quero ir Tem que ir Eu podia entrar na minha casa Eu podia entrar na minha casa Fazendo um almoço Dois minutos de boa Mas não, eu tô trabalhando aqui À noite Agora Agora correr, né? Ai, meu Deus Vai dar ruim Vai correr atrás da gente Eu não fiz nada Batu, cara Bora sair daqui Bora sair Não Oxe Sumiu Vem aqui, vem aqui Eu não vou ir aí, não Por que você não pega aquele telefone? Liga pra 911 E liga pra A polícia Vem Liga pra Vem desse telefone Liga pra polícia Essa cara Eu podia pegar aquele telefone Liga pra polícia Vem desse cara Toda minha casa Comendo Ceboa É hora de dar minha revista Tá bom, gente Vai ter piscina E você não tem onde Você vai correr atrás da gente, né? Vou correr atrás da gente Ai, meu Deus Gente, corre Como é que corre? Eu não sei como corre Ele tá atrás da gente, cara O que esses mundos são? Gente, ninguém sabe o que que tá acontecendo Ah, claro O que que eu fiz, pato? E você não tem onde para esconder Mas eu tenho nada Para você fazer isso comigo Por amor Se Deus Por favor, me dê de paz Você me deu muito dor Agora é hora Para você Experiência Por favor, me dê de paz Eu sei que nem Eu tô na minha casa De boa As piscinas vão começar Closing in E eu não vou te dizer Como eu vou escapar Por favor, me dê de paz Deixa eu sair Por favor, deixa eu sair Vem pra minha casa Trancar Por favor É esse Não É esse E esse É isso Se eu não importa Eu vou passar, tá? Ah Foi só isso O jogo nem foi assustador É Vai ter Tem parte É dentro da parte 2 Tá, zeramos o jogo O jogo foi só aquilo Foi só aquilo, né? Gente O que vocês quiserem Comenta aí Dos meus sócios Que vocês querem A parte 2 Nesse jogo Nesse jogo, tá? Ou 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 que Ou que tiver Como comentar aí Pode comentar aí também Então Esse foi o jogo, tá? Tchau Gente Gente